Bom, pessoal, vamos falar agora sobre essa carta que representa a Beatriz de Hickson. Beatriz de Hickson é um ser espiritual, um ser maravilhoso que eu conheci há mais de dois mil anos e que vivemos nos encontrando em todas as existências. Nós nos procuramos sempre. Então, ela representa, no parado medieval, o amor permanente e duradouro. No seu contexto negativo, ela representa agressividade, insensatez, comportamento duvidoso. É o que a nossa amiga ainda tem, ela está reencarnada, ela tem um pouco desse comportamento ainda. É aquela pessoa que perdoa, mas ainda ela é capaz de envenenar e matar. Então, é uma pessoa que ela vai dar bondade à agressividade rápido. Mas ela evoluiu muito, gosto muito da nossa Beatriz. É uma pessoa que vai estar por todos os séculos no meu coração. É uma pessoa maravilhosa, apesar da agressividade ainda.